Morreu no Rio de Janeiro o artista Ângelo Venosa, um dos mais importantes escultores contemporâneos do país. Formado em desenho industrial, Ângelo Venosa era um dos expoentes da chamada geração 80, grupo de artistas visuais de São Paulo e Rio de Janeiro que experimentou uma arte mais livre, com novos formatos. E Ângelo não fazia distinções de materiais, usando desde elementos da natureza, como galhos de árvore, a produtos industriais, como fibra de vidro e gesso. Em 1987, a TV Cultura acompanhou o Ângelo montando uma obra na Bienal de São Paulo. Tudo bem, Ângelo? De volta ao Jardim da Pré-História? Começa mesmo. Eu queria você contar pra gente como é que você bolou esse seu espaço aqui? Deixa eu pegar um pouco de furo. Tá muito cansado. É madeira? Isso aqui é tecido? Isso é tecido, fibro de vidro, né? Tem uma estrutura de madeira industrial por dentro. E pesa? E pesa. Quantos quilos de material ali, por exemplo, tem pendurado? Bom, esse pendurado, eu suponho que tem entre 100 e 120 quilos por aí. E esse que você vem carregando no MUC, aqui no bração? Menos. Não sei quanto, mas dá pra carregar. Em 40 anos de carreira, fez diversas exposições pelo Brasil e pelo mundo. E tem esculturas públicas em diversos parques e museus do país. Ângelo Venosa tinha 68 anos e morreu por problemas da esclerose lateral amiotrófica. Doença que ataca o sistema nervoso, as funções físicas e os músculos. Doença que ataca o sistema nervoso, as funções físicas e as funções físicas, as funções físicas e as funções físicas e as funções físicas.